Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 18º Domingo do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 13 a 21. Versículo 21 Amados e amadas de Deus, temos aqui alguém que do meio da multidão faz uma provocação para Jesus. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Possivelmente estava acontecendo um problema de herança na família e esta pessoa, este que pediu para Jesus, devia estar se sentindo lesado. Não recebeu a sua parte da herança, ainda que naquele tempo, geralmente o primogênito que recebia. Mas pede a Jesus que intervenha, que peça ao irmão que reparta a herança com ele. E Jesus responde, homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Amados e amadas de Deus, Jesus é um pregador, Jesus é um pregador itinerante, Jesus coloca em movimento o reino de Deus. Jesus não é um juiz, Jesus não exerce essa missão. E então a resposta de Jesus, e agora Jesus tira um ensinamento a partir deste pedido. Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na abundância de suas posses. Jesus alerta contra a falta de liberdade, Jesus alerta contra a falta de liberdade diante dos bens, diante dos bens materiais, diante daquilo que temos, diante daquilo que possuímos. Jesus alerta aqui para a falta de liberdade, guardai-vos contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na abundância de suas posses. Jesus quer dizer, a vida de um homem não consiste naquilo que ele possui, simplesmente nos seus bens materiais. A vida de um homem, amados e amadas de Deus, é muito mais, é muito mais do que seus bens materiais, é muito mais do que aquilo que ele possui. É isto que Jesus quer dizer, é isto que Jesus está dizendo. Jesus tira um ensinamento a partir deste pedido, desta pessoa. Jesus tira um ensinamento, guardai-vos contra todo tipo de ganância, pois a vida humana, a vida do ser humano, não consiste nos bens materiais, ela não pode estar alicerçada nos bens materiais. E continua o evangelho, e contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico, deu uma grande colheita, e ele ponderava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita? Então resolveu, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo, minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse insensato, ainda esta noite, vão tomar a tua vida. Amados e amadas de Deus, agora Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola que vai elucidar aquilo que ele tinha dito. A terra de um homem rico que produz uma grande colheita. E ele pondera consigo mesmo, o que vou fazer? O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita? Então resolve, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir ainda celeiros maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Alguém que teve uma grande colheita e que vai fazer, constrói celeiros maiores para guardar a sua colheita, para guardar todos os seus bens. E aí pensa consigo mesmo, então direi a mim mesmo, minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos, come, bebe, diverte-te. Quer dizer, tenho agora muitos bens, tenho uma reserva para muitos anos, come, bebe, diverte, aproveite a vida. É o que este homem pensa nesta parábola. Deus, porém, pensa de outra forma. Deus, porém, lhe diz insensato, ainda esta noite vão tomar a tua vida. Quer dizer, ainda esta noite deverás prestar conta da tua vida. O que adianta todos os bens que foram recolhidos, guardados? O que adianta? Hoje ainda vão tomar conta da tua vida. E o que acumulastes para quem será? E aí Jesus conclui a parábola dizendo, Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Quer dizer, amados e amadas de Deus, qual é o problema aqui? A juntar tesouros para si mesmo, mas não ser rico diante de Deus. O que Jesus quer dizer para nós aqui? Jesus quer dizer que a nossa vida vai muito além dos bens materiais. Que nós não podemos colocar nossa confiança, nossa força, só nos bens materiais. A vida de um homem, a vida do ser humano vale muito mais do que os bens materiais. O que o Evangelho quer dizer aqui? Que é preciso, a grande riqueza da nossa vida é preciso entesourar em Deus. A grande riqueza da nossa vida deve estar em Deus. Tanto que o Evangelho termina dizendo, mas não se torna rico diante de Deus. Amados e amadas de Deus, devemos entesourar em Deus. Claro que é preciso possuir bens materiais, é preciso possuir o necessário para viver. Mas é preciso que a grande riqueza da nossa vida esteja em Deus, esteja diante do mistério eterno do amor de Deus. Então, que a palavra de Deus deste domingo, peçamos essa graça, a graça que ela nos conduza a uma liberdade maior diante dos bens materiais, que ela vá nos livrando da ganância e vá nos tornando verdadeiramente homens e mulheres livres, pessoas livres diante daquilo que temos, diante dos bens que possuímos. Que Deus seja verdadeiramente o grande tesouro da nossa vida. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.